Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja todos bem-vindos ao canal, que o Senhor abençoe cada um de vocês, tá? É, pessoal, a nossa aula de hoje vai ser esse lindo copo de leite, certo? Olha, bem frisado, tá vendo? Perfeito, ó, eu pintei só um lado, tá? Mas se o seu V.A. for vermelho assim, não precisa nem pintar, eu só pintei porque eu não gosto desse vermelho, tá? Então, eu vou mostrar a vocês aqui o que eu vou usar, certo? Ó, eu vou utilizar esse pestilhozinho aqui que é feito de gesso, tá vendo? Aí eu pintei de amarelo, tá? Vamos utilizar aqui a tinta verde P.V.A., verde músculo P.V.A., vermelho vivo P.V.A. também, a cola instantânea da marca aí da sua preferência. Eu vou usar esse fio de antena aqui, ó, pra fazer o meu caule do meu copo de leite, tá? Vou utilizar palito, tesoura e o molde da folha. Porém, pessoal, a gente vai fazer o copo de leite com o frisador, tá? É esse copo de leite fundo, tá? Super lindo, certo? Então, a gente vai usar esse copo de leite, mas a folha a gente vai fazer no molde, tá bom? Você vai usar uma buchinha ou um pincel pra você pintar a sua flor, só que a folha eu aconselho vocês pintar com a bucha, tá? Que a intenção não é pintar dentro dessas marquinhas que a gente fez, tá? Se você for usar o pincel aqui, você vai pintar ele todinho, tá? Por dentro aqui. Então, usa a bucha, tá? E aqui eu vou utilizar o vermelho e o verde, você utiliza a cor de EVA aí da sua preferência, tá? Eu vou utilizar uma sanduicheira, tá? Pra poder eu aquecer o meu EVA. Tem que ser alguma coisa grande assim, porque a folha é grande e a peça também do frisador, tá? Nós vamos utilizar também a fita crepe, certo? Olha só, pra adiantar o vídeo, eu já fiz essa folha aqui, ó, tá vendo? Você corta do tamanho do molde ou também pode cortar menor, certo? Eu diminuí mais aqui, ó, tá vendo? Dá pra ver. Então, você vai marcar, recortar e fazer essas tirinhas, tá vendo? Vai deixar bem marcadinho, tá? Então, eu só vou pintar ela pra vocês verem, certo? Aí você vai pegar a sua tinta e você vai tirar o excesso, tá? Pra não ficar muito cheio de tinta. E aí você começa pintando assim, ó. Desse jeito, ó. Você vai passando de leve, que é pra não pintar essas nevuras que a gente fez, certo? Ó, algumas vão ficar pintadas porque não tem jeito. Ainda mais quando a gente começa a fazer, a pintar, entendeu? Não tem pra onde correr, mas não vai ficar toda pintada, né? Você pode pintar a sua folha toda escura, ou você também pode deixar ela assim meio arriscada, certo? Pronto, ó. Desse jeito, tá vendo? Fica bem listradinha, tá? Mas também, se você não quiser com esse efeito, quiser pintar toda, tipo, é... Pintando essas listrinhas aqui também, você pode pintar, certo? Ó, pessoal. Vocês vão ter aí um arame 18 ou outro arame também, tá? Mais fino, melhor. Pra vocês colocarem atrás da nossa folha, certo? Então, feito isso, ó, eu vou enrolar uma tira de fita crepe no meu arame, tá? Vou enrolar ele e depois eu vou engrossar daqui, ó. Daqui pra baixo do meu caule, eu vou engrossar, deixar ele grossinho, certo? Olha, enrolei aqui, ó. Aí, primeiro, eu vou colar, certo? A minha folha pra depois eu pintar, tá bom? Mas aí, se você quiser também, é... Colar, é... Pintar primeiro o seu caule e depois colar também dá no mesmo, tá? É porque eu acho que quando você não pinta, ele gruda mais na folha, tá? Ó. Colei aqui, eu vou com alguma coisa assim apertando, tá? Aqui eu coloco um pouco de cola. Aqui, ó. E aqui eu dobro, ó. Dobro aqui e dobro cá, ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou engrossar ele daqui pra baixo com fita crepe. Se você quiser enrolar aí uma tirinha também de... Eu enrolo aqui em cima, tá vendo? Da dobra que eu fiz, ó. Se você quiser enrolar uma tirinha de EVA pra poder deixar... Mais grosso, né? E não gastar tanta fita crepe, você também pode fazer isso também, certo? Não precisa ser tão grosso. Umas quatro camadas aqui já é o suficiente, tá? Ó, pessoal. Ficando assim, ó. Tá vendo? Dessa grossura. Agora eu vou vir com a minha buchinha, ó. Certo? E vou pintar o arame, tá? Ó. Aí eu pinto o arame aqui, ó. E pinto o caule também, tá? Ó. Aqui eu pinto, ó. Pintei todo o meu caule. Agora eu vou deixar secando aqui e a gente vai fazer o copo de leite, tá? Frisar no caso. O resto pra fazer é fácil. Muito fácil. E vai ficar super lindo, tá? Aqui na hora, ó. Você só dá uma envergadinha aqui modelando ela, tá? Mas antes tem que frisar, certo? Dá uma modelada aqui, ó. Uma esquentada e modela. Ó, pessoal. Aqui pra gente frisar eu cortei um quadradinho, que eu acho mais fácil, tá? De frisar essa peça com um quadrado do que usando a peça como molde, tá? O meu eu vou pintar. O seu você pinta aí da cor da sua preferência, qual você quer, tá? Vou pintar só um lado. Vou pintar aqui só um lado, tá? Do meu EVA. Porque esse EVA é muito... É um vermelho muito feio, tá? Então eu vou pintar aqui de vermelho vivo. Pronto, ó. Pintei aqui, ó. Pintei só um lado, tá vendo, ó? E aí depois que a gente recortar, a gente pinta aqui a lateral de vermelho também, certo? Eu vou mostrar aqui a vocês, ó. Vou pegar minha folha e vou esquentar aqui no meu trio, ó. Eu vou esquentar. Ela não precisa esquentar pra deixar bem molinha, tá? Não precisa disso. Ó. Esquentei. Aí eu vou pegar e vou fazer assim, ó. Vou virar aqui, ó. Ó. Passando a mão assim por baixo. Só pra dar um movimentozinho, ó. Aí você pode pegar aqui, ó. E faz isso aqui, ó. Devagar pra não rasgar. Porque dessa listra que a gente fez, se você deixar... Se você esticar muito, ele vai rasgar, tá? Ó. Ficando assim, ó. Tá vendo? Ó. Desse jeito aqui, ó, gente. Então agora, nossa folha já tá pronta. Vamos frisar nossa peça aqui, certo? Esquenta o EVA pra ficar bem molinho. Eu vou colocar o meu frisador aqui na posição. Esquentou, deixou bem molinho. Lembrando que o pintado é pra cima, tá? Aí você coloca aqui, ó, sua peça bem aquecida. E aí você encaixa, ó. Eu aperto aqui esse lado, aperto o lado de cá, ó. As pontas e também o fundo e as pontas, tá? Ó. Tá vendo? Aqui agora, pessoal, nós recortamos na marca certinha aí, ó. Ó. E pinta essa lateral que é o corte, tá? Pinta aí, é... Corta aí na marca certinha. Ó. Você tira a rebarba e depois você faz um acabamento aí no corte, tá? Aí, meu corte saiu torto, mas agora aqui eu já vi, ó. Sem a rebarba fica mais fácil. Você inclina a tesoura, ó, e vai cortando desse jeito aqui, ó. Ó. Certo? Tipo, fazendo o acabamento, deixando o corte bem lisinho. Ó. Tá vendo? Olha. Eu não sei se dá pra ver direito. Mas tá bem frisadinho, tá? Aqui agora, você vai pegar a bucha e vai fazer isso aqui, ó. Ó. Pintando essa lateral e esfumando aqui. Daqui de dentro pra fora, ó. Certo? Ó. Pra ficar uma pintura bonita também, não ficar tipo ele meio fosco embaixo. Certo? Principalmente na ponta. Ó. Tá vendo? Então, feito isso, você vai pegar o seu vestígio. Ó. Vai furar aqui, vai ver a posição que você quer. Eu, geralmente, pessoal, eu coloco esse tortinho dele aqui, ó. Sempre pra frente, tá? Ó. Tá, ó. Eu faço assim, ó. Pra frente. Tem gente que coloca assim, ó. Ao contrário, ó. Mas aí, vai da sua preferência. Eu gosto de colocar ele assim, ó. Pra frente. Então, você coloca a cola aqui e encaixa bem no fundo, tá? Ó. Ó. Colocou aqui, ó. Aqui na beirada, tá? E aí, você vem, ó. E encaixa já aqui, na posição que você quer, ó. Espera aí colar, certo? Porque aqui é gesso. É diferente da resina, certo? Pronto. Ó. Feito isso aqui, ó. Você vem agora e emenda esse pedaço de arame aqui, ó. Encaixa ele certinho aqui no fundo. Ó. Encaixa ele aqui, ó. E aqui você enrola com a fita crepe, tá? Ó. Aí, vem com a fita crepe. E aí, você enrola. Forrando aqui todo o arame e prendendo esse pedaço de arame que tá preso no pistilho bem apertadinho, tá? Pronto, pessoal. Feito isso aqui, agora a gente só vai pintar o nosso caulo de verde, tá? Ó. Aqui nós vamos pintar, ó. Pintou aqui, ó. Você roda só aqui, ó. E faz isso aqui, ó. Pinta todo o caule aí, tá? Ó, pessoal. Aqui, ó. Essa parte daqui, certo? Você vai pegar sua bucha com pouco excesso de tinta. E você vai puxar um pouquinho assim pra cima, ó. Mas bem que levinho mesmo, tá? Ó. Os meus, os outros copos de leite, eu fiz assim, ó. Deu uma puxadinha mais acima aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito. Mas se você não quiser também, se você não gostar, não tem necessidade de você fazer. Você deixa normal, certo? Ele aqui, se ele for branco, fica mais perfeito ainda. Certo? Pronto. Nosso copo de leite ficando desse jeito. Olha, pessoal. Aqui está todos os copos de leite que eu fiz, certo? Ó. Certo? Aqui está as folhas. Ó. Aqui tem nove folhas, tá? E aqui tem seis copos de leite, tá? Tem seis. E nove folhas, tá? Agora vamos colocar no vaso. Olha só. Eu vou usar esse vasinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui, pessoal. Eu vou... Ó. Eu vou colocar o meu copo de leite primeiro. O jeito de arrumar aí fica a sua preferência, tá bom? Ó. Vou colocar em ângulo diferente, tá? Essas pontas aqui, ó. E aí você coloca aí e você arruma do jeito que você acha que fica melhor. Tá bom? Cada um tem um gosto diferente pra arranjo, né, gente? Você pode colocar ele, cortar a arte dele menores, tá? Bem menores e outras compridas pra fazer tipo escadinha, entendeu? E aí você pode colocar outros tipos de folhagem também, porque copo de leite fica perfeito assim, tá? Pelo menos é o que eu acho, né? É a minha opinião. Ó. Tem uma arte grande. Vou colocar aqui, ó. Vai tirando as pedrinhas. Ó, pessoal. Arrumei meu copo de leite desse jeito, tá vendo, ó? Coloquei uma arte menor, né? Três no caso. Essa é a menor. As outras são maiores, tá? Então você vai botando aí na posição que você acha que fica melhor. Agora eu vou colocar o quê? Tem folha também da arte maior, tá? Ó, essa daqui mesmo. Aí eu venho e coloco aqui atrás, ó. Certo? Coloco aqui, ó. Pra ficar ela maior aqui atrás, ó. Certo? Desse jeito aí, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo aqui? Agora deu pra ver melhor, né? Agora, você vai colocando as folhas aí, certo? Aí você vai cortando mais pra ficar umas folhas mais baixas e outras mais altas. Pra não ficar tudo de uma altura só. Certo? Por isso que eu não tenho medida, não deixo medida de arame. Porque a medida do arame depende aí de você, gente. Porque eu coloco de vários tamanhos, tá? Então, pessoal. O jeito que eu armei o meu copo de leite foi assim, ó. Eu achei que ficou belíssimo. Ficou muito bonita essa tinta que eu coloquei, certo? Ficou um vermelho bem vivo, tá? E aí você vai arrumando de acordo aí a quantidade que você quer de folha, tá? De flor. E o jeito de armar, gente. Eu achei que ficou legal assim. Então, pessoal. O que vocês acharam do meu copo de leite? Eu achei perfeito. Eu espero também que vocês gostem, tá? Ó. Ó, pessoal. Pra quem não sabe, isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Foi um box que quebrou, certo? E aí eu aproveitei esses pedacinhos que eu achei bacana pra usar dentro do vaso de vidro, tá? Ele é verdinho e ele ficou perfeito. Aí eu boto a pedra e boto a quantidade dele por cima, entendeu? E eu acho que ficou legal num vaso de vidro. Fica bem bonito, bem colorido. Então, se você tiver esses vidrinhos aí, ó. Não jogue fora porque dá pra você aproveitar pra artesanato, tá? Então, nosso copo de leite foi esse. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa aquele like, se inscreve no canal aí quem não é inscrito. E quem já é inscrito, eu sou muito grata a vocês. Que o Senhor abençoe cada dia vocês e a família de vocês, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Até a próxima, se Deus permitir.